Os produtores familiares que fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vão poder renegociar o prazo para o pagamento dos empréstimos. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Os agricultores familiares e assentados da Reforma Agrária terão mais uma oportunidade de refinanciar dívidas com o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto e detalhar as condições do refinanciamento é o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Boa noite, secretário. Boa noite. Como são as condições desse refinanciamento? Olha, os agricultores familiares vão poder refinanciar suas dívidas, terão um prazo de pagamento de até 10 anos com taxa de juros de 2%. O agricultor vai poder compor as suas dívidas, eventualmente se ele tem mais de uma dívida, até o limite de 30 mil reais. Qual foi a motivação do governo para essa resolução do Conselho Monetário Nacional? Olha, nós temos vários agricultores que ao longo dos anos perderam a sua capacidade de pagamento, enfim, entraram numa situação de inadimplência. Então, nosso objetivo é resgatar esses agricultores, dar uma nova chance para que eles possam voltar à sua atividade econômica, buscar novos créditos, resolver a sua situação. Por isso, dessa medida, então, que todas as operações que os agricultores tiverem contratado até 2008 e que estão nessa situação, o agricultor pode voltar, renegociar, compor a sua dívida e com isso voltar à sua atividade produtiva, fazer os seus investimentos e produzir alimentos. Tem um prazo para os agricultores familiares procurarem as agências bancárias e recomporem a dívida? Sim, tem um prazo. Isso é muito importante que todos os agricultores fiquem atentos. Esse prazo é até junho de 2014, até o final de junho, até o dia 30 de junho. Todos os agricultores que tiverem interesse de ter esse benefício, poder participar desse programa, devem procurar a sua agência financeira, o seu banco, onde fez o seu contrato, e lá no banco ele vai poder ter mais informações e encaminhar esse processo de renegociação. É importante também porque os agricultores familiares que estão inadimplentes, eles não podem fazer novos acessos de recursos ou podem? É, exatamente. Hoje os agricultores no crédito rural funcionam como os outros créditos também. Aqueles agricultores que perderam sua capacidade, que estão inadimplentes, eles têm dificuldade de contratar novos créditos. Então, hoje nós temos em torno de uns 600 mil famílias que poderão se beneficiar dessa medida, que é de compor as suas dívidas e ganhar mais fôlego para pagamento e justamente retomar a sua produção. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Tchau.